A raposa voadora A raposa voadora é o maior morcego conhecido pelo homem. Com uma envergadura que pode ter mais de um metro, a Austrália é o lar de quatro principais espécies de raposas voadoras, incluindo a vermelha pequena, a preta, a cabeça grisalha e a raposa voadora de óculos. Das quatro, as variedades de cabeça grisalha e de óculos são consideradas espécies vulneráveis. O maior perigo para a sua sobrevivência vem dos seres humanos, destruindo o seu habitat. Elas também são ameaçadas pela sua dependência de pólen e néctar de eucaliptos, que florescem irregularmente de ano a ano. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações.